Ontem foi um dia muito importante para uma das regiões mais desenvolvidas do país. A Rede Record inaugurou uma nova redação em Ribeirão Preto. É mais tecnologia e qualidade de programação para milhões de brasileiros. Quase 4 milhões de pessoas assistem a Record na região de Ribeirão Preto e Franca, no interior de São Paulo. A TV tem a maior área de cobertura entre as emissoras locais, chegando a 100 cidades. E agora, uma novidade. A cidade de Ribeirão Preto ganha uma nova sede. As obras duraram mais de um ano. Muito trabalho e muita dedicação. O antigo prédio foi demolido. E no lugar surgem as novas instalações. A nova sede da Rede Record aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída. E a grande novidade está aqui. É este newsroom de 400 metros quadrados, onde vão trabalhar os profissionais da área do jornalismo. Bom, últimos ajustes sendo feitos, computadores já ligados, telefones. Ali no estúdio, as câmeras estão sendo testadas, os microfones, a iluminação já toda pronta para os jornais que serão apresentados daqui. A partir de agora, este passa a ser o maior complexo de jornalismo da Record no estado de São Paulo, fora da sede na capital. Foram feitos investimentos também na melhoria do sinal e em novas tecnologias. Nós estamos agora na nova central de transmissões da TV Record em Ribeirão Preto. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um destaque entre todos esses equipamentos. É este aqui, o Mochilink. Na verdade, é uma mochila com um aparelho de transmissão muito pequenininho, muito leve dentro, que transmite imagens via 3G, como os telefones celulares, como os computadores. E olha, leve mesmo. Com essa mochila nas costas, que pesa só 6 quilos. E uma câmera, você transmite notícia ao vivo de qualquer lugar. Nesta nova fase, unem-se aos talentos da Record, Chico Ferreira e Flávia Chiarello, apresentadores de prestígio em Ribeirão Preto. Ao todo, são mais de 150 funcionários, 45 jornalistas e mais de 92 horas de programação local mensal.